O que é o Rodrigo Falando? O que é o Rodrigo Falando? Estamos aqui no mapa EAA versão 4.6 e esse conjunto aqui a galera já conhece, é o pack da Transpass, que foi o vencedor do skin da semana do último sábado. Eu gostei muito do pack e aí eu resolvi fazer uma gameplay com ele. O link do pack e das rodas que eu estou usando estará na descrição do vídeo para download. O caminhão é o Constellation Modshop que todo mundo já conhece. E o link para quem tiver interesse em adquirir o mod estará na descrição do vídeo, acessando o site da Modshop, vocês vão poder comprar o caminhão. O download do mapa EAA, vocês serão direcionados para o canal do Restanho, lá no EAA Games, para fazer o download do mapa. A viagem é uma carga de brinquedos, a gente está saindo de Lages com destino a Duque de Caxias. É uma viagem de mais de mil quilômetros aí. E eu vou tocar um trecho dessa viagem aí para vocês e fazer essa gameplay aqui no canal. Beleza? Eu não estou usando o mod de som, estou usando o som original do Constellation. Vamos nessa. Horário do jogo, pessoal. Sábado, 6 horas da manhã. A carga pesa 52 toneladas. Sábado, 6 horas da manhã. Sábado, 6 horas da manhã. Sábado, 7 horas da manhã. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Finalmente o mod me foi entregue, ele não conseguiu converter o mod para a versão 1.31, o Eurotran já tinha atualizado, conclusão, o jogo não funcionava, o mod não funcionava, o mod crachava o jogo. E foi aí que eu pedi ajuda do meu amigo Nielsen Oliveira, que é o modder da minha confiança, que todo mundo conhece, fez aí o Actrus Hack. E aí, ele conseguiu abrir o mod na versão 1.31, para que eu pudesse verificar o mod, e aí galera, para minha surpresa, o mod não estava como eu queria, tinha uma série de problemas, uma série de defeitos, coisas que eu não pedi, e foi aí que eu pedi a ajuda do Nielsen. O Nielsen, por sua vez, pegou o mod, e teve que refazer todo o mod, porque o mod tinha uma série de problemas. E mesmo assim, deu um trabalhão danado, porque para vocês terem ideia, como eu falei, foram precisas sete versões, até que chegasse no resultado final. E aí, o resto da história, todo mundo já conhece. Eu liberei o mod para download, para os inscritos, e aí eu fui acusado, não só por eles, mas por todos os seguidores, principalmente do Nicolas. Me acusaram de ser mentiroso, entre outra série de ofensas, e que eu não teria colocado os créditos pertinentes, a eles, no vídeo. E ainda disseram que eu desmereci o trabalho deles. Então, pessoal, o que eu queria esclarecer é o seguinte, primeiro ponto, eu paguei pelo mod, eu não fui lá pedir nada para ele, certo? Ele me cobrou 30 reais para fazer o mod, ele foi pago por isso, e aí, pessoal, deixando qualquer coisa de ETS-2 para trás, nós estamos falando de uma relação, nós estamos falando de uma relação cliente-fornecedor de serviço, certo? E eu, como cliente, no meu direito de consumidor, eu não me senti satisfeito com o resultado, e por isso eu pedi ajuda do Nielsen. Segundo ponto. Eles disseram que eu não dei créditos. Tinha crédito no vídeo, que eu falei no começo do vídeo, que a versão inicial do mod tinha sido feita por ele, com participação do Vector Game. Tinha crédito deles dentro do arquivo do mod, ok? E tinha crédito na descrição do vídeo, não viu quem não quis. E terceiro, os créditos principais foram para o Nielsen Oliveira, sim, eu decidi, porque foi ele que me ajudou a fazer o negócio, fazer o mod funcionar. Se não tivesse sido por ele, eu não teria nem sequer gravado aquele vídeo, ok? E aí, pessoal, o desfecho da história foi o seguinte. Eu sou um camarada que o YouTube que me perdoe, mas agora o Family Friendly vai para o espaço. Eu sou um cara que eu prefiro que você me mande tomar no cu, desculpem o palavreado, do que ofender a minha moral. A minha moral, a minha ética e a minha reputação como homem, vale mais do que qualquer mod existente desse planeta, seja ele qual for. Então, pessoal, o que eu fiz, eu procurei o Nicolas, resolvi a situação dele com ele como homem, entendeu? E falei para ele, eu vou tirar o vídeo do canal, vou remover tudo o que foi postagem referente a esse mod das redes sociais. E você devolve meu dinheiro. Abateu o que se dane também. E... E assim foi feito. Que fique claro o seguinte. Eu não tenho nenhum tipo de relação com o Nicolas Gamer e com o Factor. Não tenho nada contra eles dois. Eles sigam o caminho deles e eu sigo o meu. Ok? E foi isso, pessoal. É isso que aconteceu com a novela aí desse maldito, desse mod, desses 3K. Se eu tivesse que usar uma frase para definir essa situação, pessoal, essa frase seria... O que começa errado, termina errado. O que começa errado, termina errado. Certo? E ainda assim, galera... Quem acompanha aí as redes sociais do canal e o meu Facebook, viu que eu fiz um desabafo aí na rede social. E ainda assim, eu tive que aturar a gracinha de seguidores deles entrando no meu post, colocando carinha de risadinha e colocando post irônico contra mim. Eu já vou avisar, aquele que fizer isso vai ser devidamente bloqueado e excluído do meu Facebook. Entendeu? Porque eu não preciso disso. Tá? Eu não estou aqui para ser palhaço de ninguém. Entendeu? E nem plateia de ninguém. Ok? Outra coisa, pessoal. Como todo mundo já sabe também, eu já estou bem de saco cheio. Nesse meio aí, a quem o povo chama de Comunidade ETS 2. Comunidade é uma ova. Tá certo? E outra coisa, eu não vou pedir mais like para ninguém. A partir de hoje, o canal Rodrigo Araújo Gameplay vai funcionar da seguinte forma. Vocês assistam meus vídeos. Se vocês quiserem deixar like, vocês deixam. Se vocês não quiserem deixar, também não tem problema. Os mods que eu postar, quem quiser baixar, baixa. Quem não quiser baixar, também não é obrigado. Ok? E a partir de agora, eu vou fazer o que eu quiser no canal. Se o camarada não quiser acompanhar, a porta da rua é serventia da casa. Procure outro canal. Entendeu? Quem quiser seguir minhas redes sociais, também siga. Para mim, chega. Esse episódio do mod aí, para mim, foi a gota d'água. Vocês podem ver que tem gente que é capaz de vender a própria mãe por causa de um mod. Entendeu? Então, eu não aguento mais isso. Eu vou seguir com o canal, galera. E pelo Eurotruck Simulator, que é um jogo que eu amo. Para mim, o Eurotruck não é só mod e não é só canal. Eu amo essa porra desse simulador. Eu gosto de caminhão e eu faço o que eu gosto. E é assim que vai funcionar daqui para frente. Certo? Doa a quem doer. E quem me acompanha, que segue meu canal, que conhece minha índole. E que esteve do meu lado, esteve do meu lado nesse episódio aí, que me perdoe. Mas eu vou pensar 10, 20, 30, 40 vezes se eu vou mandar fazer mod do meu dinheiro para quando o canal fizer 4K, se é que vai fazer. Porque realmente, essa história me decepcionou muito. Eu já tive inúmeras decepções aqui com esse meio ETS 2. Essa não foi a primeira, mas na minha opinião foi a pior de todas. Entendeu? Então, galera. Me desculpem, mas daqui para frente, vai ser assim que vai funcionar o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Quem quiser continuar me seguindo, fique à vontade. Quem não quiser mais, fique à vontade também. Afinal de contas, o meu canal não é o único canal de YouTube de ETS 2 do Brasil. O canal de ETS 2 aí é o que não falta. O canal de ETS 2. Tchau, tchau. Bom pessoal, é isso aí. Termino aqui mais um vídeo e até o próximo vídeo aqui no canal. Desculpem aí pelo desabafo. Fui.